Senador Confúcio, o senhor já esteve com o advogado Zanin, que está indicado para o STF e tal. Qual foi a sua impressão e o que o senhor espera? O senhor espera que ele seja eleito? Como é que é? É uma prerrogativa do presidente fazer essa indicação para advogados ou professores de direito ou outros da área jurídica para ocupar cargo no Supremo Tribunal Federal. Foi agora o presidente Lula que indicou ao Senado o nome do advogado Zanin. E ele tem perambulado aqui pelos gabinetes, numa jornada pesada. Mas nós do MDB reunimos ontem à tarde a bancada inteira com duas ausências mais justificadas e que pediram para que pudesse endossar o nome dele, dele e toda a bancada do MDB. Vai apoiá-lo. Vamos votar a indicação do presidente. E assim ele tem feito, eu creio que é um nome respeitado. Todos os brasileiros conhecem bem a atuação dele como advogado de defesa do próprio presidente da República. E logicamente o presidente indica quem ele tem confiança e ele confia no Zanin. Muito obrigado, senador. Muito obrigado. 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 Obrigado.